Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui na Botoclinic em Natal com a doutora Andresa, Andresa né? Andresa Aguiar, eu vou fazer uma aplicação de Skin Booster, que é um procedimento para hidratar a pele. Depois de quantos dias que a gente começa a ver o resultado, doutora? O ideal é depois de três aplicações, né? Mas você já começa a ver aquele resultado já pra dar uma olhadinha, né? Então gente, mas como eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui em Natal ainda não sei se eu vou conseguir voltar aqui nesse Botoclinic aqui, Botoclinic, mas eu sei que tem assim todo o Brasil, então você pode procurar também uma franquia se você não conseguir vir aqui com a doutora Andresa, tá? Então agora ela vai aplicar um anestésico no meu rosto, porque são várias picadinhas de agulha, vocês sabem que eu não ligo muito pra dor, né? Então ela que aplique, que deixa sua pele esticada aqui. Então nós vamos aplicar uma anestésica e depois a gente vai fazer a aplicação do Skin Booster, tá? Então bora lá. Não cuidar, né? Vai deixando pra depois. O que é isso? É álcool? É, é ruim. É ruim? Aquela, ai, sou alérgica a álcool. Não, não pode, não pode ser alérgica a álcool. Ui, verdade. Ai, Jesus Cristo. Ai, gente, tão bom a gente se cuidar, né? Passar aqui o anestésico. Doutora Andresa, um amor, viu, gente? Pode vir aqui com ela, que ela é bem delicadinha. Então o ideal é fazer três sessões, pelo menos, né? Pelo menos três sessões. E a segunda eu faço daqui quanto tempo? Trinta dias. Trinta dias, tá. 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 Só que a gente vai fazendo uma coisa ou vai aparecendo outras, né? Porque eu já vi meus dentes que não estão bonitos, já vou querer mexer nos dentes também. Fazer o clareamento. Fazer o clareamento. Até que eu tomo muito vinho em Portugal, sabe? Que delícia. Vinho lá é baratíssimo, né? Um euro e trinta você compra um vinho bom lá, né? Prontinho. Vamos esperar aí vinte minutos. Tá jóia. Bom, gente, então agora eu vou ficar vinte ou trinta minutinhos aqui pro anestésico fazer efeito, né? E ela poder aplicar com um pouquinho menos de desconforto. Porque, na verdade, o anestésico tópico não tira totalmente ali a dor, né? A mocinha simpática aqui é a Eliana. Ela que atende a gente a hora que vem aqui. Você tá aqui o dia todo, não? Só pela tarde. Ah, então na parte da tarde você que fica. De manhã é outra pessoa. Tá, mas vai ser bem recebida também. Então, gente, eu tava falando pra vocês, né? Que esse anestésico aqui, ele acaba não tirando totalmente a dor, né? Mas ele alivia um pouquinho o desconforto ali das picadinhas. Mas vocês sabem que eu não ligo muito, né? Então, vamos lá aplicar e vamos ver o resultado. Ela falou que o resultado daqui a umas duas semanas eu consigo ver. E que o ideal seria, então, pelo menos três aplicações pra você ver a pele mesmo renovada. Só que como aqui eu não vou estar aqui, né? Em Natal, eu vou procurar depois outra clínica também da franquia pra ver se eu dou seguimento pelo menos nas três aplicações aqui antes de voltar pra Portugal. Bom, gente, chegou a minha vez. Então, vou entrar aqui com a doutora Andressa que ela já vai me picar toda aqui. Vamos ver aqui se eu vou suportar essa dor de picada. Doutora, depois que eu terminar a máscarazinha, eu posso colocar, né? Posso colocar, né? Tá, só não posso... Aqui o boné é melhor não pôr, né? O que? O bonézinho. Não, pode, se não ficar em atrito. Ah, tá bom. E outra coisa que eu ia te perguntar, como eu vou sair daqui e vou andar, almoçar, tudo, não tem problema depois ir no supermercado, né? Não. Só a hora de chegada e passa o filtro solar, faz aquele procedimento. Tá, vamos filmar só o comecinho, tá? Depois a gente já desliga a câmera. Doutora, ele é o quê? Ácido hialurônico mais associações. Isso. Vitaminas. Vitaminas, tá. Tudo que é a parte da pele mesmo que ela vai perdendo com o tempo, né? Então, gente, olha, o anestésico já fez bastante efeito, já tá tudo amortecidinho aqui. Fazer amortecido, amortecido não fica, né? Mas já melhora um pouquinho o desconforto, né, doutora? É, já melhora bastante, né? Já tá tudo amortecido aqui, o anestésico, a pessoa limpar, o excesso. Fica à vontade. Ah, já dá pra ver que a hora que passa longe já tá bem anestesiadinho, assim. Isso. Álcool de novo? Álcool de novo. Eu tô com fome, doutora. Eu quero comer. Nossa, que fome que eu tô. Meu Deus, eu vivo com fome, doutora. Não sei o que que é isso, viu? Acho que é uma anaconda na barriga. Esse negócio dá choque? Não, não, ele vibra um pouco, certo? É pra exatamente também diminuir a sensação de dor e desfofoco. Entendi. Eu vi umas fotos desse aparelhinho aí, falei, ah, por que será que coloca esse aparelho? Parece um barbeadorzinho, né? É. Ai, gente, que medo. Vamos começar, tá? Vamos começar, tá? Com a picadinha, nada de tanta dor, gente. Ah, porque quando são várias, aí termina sempre com a do maior. Ah, não, isso aí dá pra gente fazer. Ai, é. Toda semana. Tranquilo, né? Não, não. Muito tranquilo. É, ó. Essa redinhazinha tá bem enrugada. Hum, bem desidratada. Hum, hum. Ó. É, não é nada tão suportável. Dói um pouquinho, mas... Opa! Opa! Essa é a aluna. Tem energia também? Tem energia também. Tem energia também. Opa! Ai, que caro e dói. Ai, que caro e dói. Música E aí Melhorzinho Gente, não dói tudo isso, vocês sabem que eu sou um pouco exagerada, tá? Vou escapar, tá tudo perfeito Quero de novo Eu não quero, vamos fazer mais Bom, então ela passou uma pomadinha pra quê, doutora? Isso aqui é pra diminuir o edemazinho, já ir melhorando esse inchaço que vai ficar aqui no imediato E já dá uma hidrataçãozinha também, superficial, certo? Então agora eu chego em casa, só não preciso fazer nada, só passar os filtros no seu lado Só água normal, sem sabonete, sem nada, só água Tá ótimo, doutora, adorei, viu? Pena que eu vou embora, né? Senão a gente poderia vir estar fazendo mais vezes aqui Mas quem tiver aqui em Natal ou Rio Grande do Norte Vem aqui fazer com a beleza que ela é uma graça, viu? Faz um trabalho muito bem feito Obrigada Então até a próxima, doutora Gente, esqueci de falar também que eu paguei Tá numa promoção ali, a aplicação Eu paguei R$299,90 R$300,00 eu paguei a aplicação, tá? De R$500,00 tava por R$300,00 Ou de R$400,00 só por R$300,00 Alguma coisa assim Mas tava numa promoção E a Botocline que sempre faz essas promoções, tá? Agora eu vou almoçar Que eu tô morrendo de fome E vou ver onde que eu vou comer, tá? Ó, gente, vim almoçar aqui no Camarões Que falaram pra mim que é muito bom esse restaurante aqui Eu ia lá num outro que é o Caicoense Que diz que também tem comida típica Mas eu resolvi comer aqui Porque ele disse que esse restaurante aqui Diz que é maravilhoso Então vou experimentar hoje esse daqui E antes de ir embora de Natal Vou comer ainda uma comidinha típica de novo, tá? Vou servir agora, fazer meu prato ali Depois eu venho pra mostrar pra vocês o que que eu peguei Olha, gente, eu ia comer menos comida hoje Porque eu queria comer um doce depois Mas não resisti Acabei pegando aqui, olha Um pepininho daquele tipo japonês Que ele é temperadinho, meio agridoce Peguei uma cenourinha e umas frutas Pra não dizer que eu não falei das flores, né? Peguei um robalo grelhado Uns camarõezinhos também Porque na verdade não tinha o camarão empanado E eu acabei pegando esse camarãozinho Que é com casca mesmo A gente tira o rabinho dele pra comer Peguei também aqui Camarão internacional Não sei como é que é Deve ter algum creme de leite, alguma coisa Farofinha Um pastel de camarão Ou seja, eu peguei tudo de camarão, né? Também o restaurante chama camarões, né? Tinha que pegar camarão, né? Peguei o feijão verde pra experimentar Um pouquinho de arroz aqui, farofa E o robalo grelhadinho também Que eu peguei Acho que foi isso daqui mesmo E se eu aguentar Depois eu vou atrás de um doce Porque eu tô morrendo de vontade De comer um bolo, né? Bolo recheado Se eu não achar Depois eu vou no supermercado E compro lá Bom, agora eu vou comer Porque eu tô morrendo de fome, gente Então aqui é o Natal Shopping, gente Ó Tem também aqui o Temos também aqui os enfeites, né? Aí agora já almocei Já tô com o panduzinho cheio Vamos ver se eu acho um doce Que eu tô com vontade Se não Eu vou Ah! Olha aqui Se não eu vou Embora no supermercado Eu comprei umas coisinhas ali Na farmácia também Uns remedinhos de alergia Que o meu tinha acabado Comprei também aqui Uns negócios pra gastrite Porque eu tô comendo Muita coisa diferente, né? Então eu comprei uns remedinhos Aqui, ó Queria ver a sobrancelha também, ó Legal pra fazer, ó Pra ser um designer de sobrancelha Vocês viram que Desde que eu tô lá em Belmonte Que agora danei Que quero cuidar do rosto, né? Não consigo mais Querer deixar de fazer as coisas Então eu vou Tô procurando, né? Olha, doce-lândia, ó Só que não é doce que eu tô querendo Querendo bolo recheado Tipo bolo de aniversário, sabe? Tem uma escada rolante aqui Vamos lá pela escada rolante Pra gente Subir esse Outro piso Queria achar C&A Porque eu tô querendo comprar um Querendo comprar um bonezinho novo Pra mim Sabe? Vamos ver se a gente acha C&A aqui Eu acabei que aquele dia Eu tava na outra C&A Da K-Shop Midway Acabei esquecendo Que eu queria um boné novo Vamos ver se eu acho aqui O negócio dessa máscara no rosto É um problema, né, gente? Fica aqui, ó A Kopenhagen Hum, chocolate da Kopenhagen É tudo de bom também, né? Mas eu não quero chocolate O chocolate ainda tem em casa Olha lá Eu quero um bolo de aniversário Esse eu acho Olha, aqui é outra praça de alimentação Ó, lojas americanas C&A ali, ó C&A Vamos lá na C&A ver se Se a gente acha alguma coisa Vamos dar uma entradinha aqui na C&A Pra gente ver se acha um bom Um bombom Se a gente acha um boné Pera aí Gente, fui lá, então, na C&A Acabei que não gostei De nenhum dos bonezinhos Então, o boné deixa pra uma outra oportunidade Talvez lá em Portugal Eu compro lá É baratinho também E vou usando esse aqui mesmo Que Tá bom também Bom, gente Então, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Aqui da minha Da minha dica aqui De skin booster pra vocês Agora já tá, olha Já tá mais Desinchando um pouquinho No dia fica até Uns hematomazinhos Aqui é normal Que às vezes pega um vasinho Ou outro, né Mas não tem mais sensação Não tem sensação de dor nenhuma Viu, gente É só as picadinhas mesmo De agulha ali Que dá um pouco de desconforto Mas é tranquilo, tá Então, se você mora aqui em Natal Ou tá aqui perto Pode ir lá na Botoclinic Botoclinic Falar com as meninas lá Que elas são fantásticas, tá Bom, eu deixo um grande abraço Aqui de Natal pra vocês Espero vocês aí No próximo vídeo Tchau, gente A Renner Também pode ser Que tenha boné Vamos dar um pulinho Ali na Renner A Renner Tchau, tchau 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 Obrigado.